O Mobile Legends vai lançar mais um novo herói, e dessa vez será um novo herói chamado Fredrin. Esse personagem está com sua jogabilidade em si visual desenhado já faz bastante tempo e até trouxe aqui no canal, mas dessa vez a gente vai ver como que está sua jogabilidade em questões de alguns efeitos de skill e como que funciona mais ou menos as suas skills. Lembrando que o personagem não tem visual no campo de batalha ainda, nem animação de iniciação, nada, só alguns skills que provavelmente não estão com efeito nem de longe completos ainda. No vídeo de hoje iremos ver exatamente isso, e se você gostar por favor não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu estou utilizando esse vídeo review aqui porque eu não tenho servidor avançado, por favor Muton me manda meu servidor avançado que eu já estou esperando já faz muito tempo. Então vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você estar dando aquela conferida, tá bom? E agora iremos olhar as suas skills, tá bom? É só uma avaliação mais ou menos também minha opinião, e o mais importante é a sua opinião do que você acha de como que vai ficar o nível de jogabilidade. E o mais interessante desse vídeo aqui é que ele está mostrando como que funciona, a velocidade que ele anda, ataque, primeiro ataque, segundo ataque, isso é muito interessante porque a gente vê mais ou menos como que vai funcionar. Isso que eu já trouxe aqui no canal também, tá? E eu postei aqui na comunidade já faz bastante tempo na verdade. E agora tem um momento onde a gente vai ver mais ou menos como que ficou os seus skills. O ataque básico não está mostrando, e eu também queria falar sobre a questão da história desse personagem. Eu sei que no final do arco do Julian, onde foi que falaram sobre ele, simplesmente comentaram sobre a procura do pai dele que ainda estava vivo, que foi o Xavier que falou isso. Eu estou acreditando que esse seja sim o pai do Julian, tá? Estou chutando forte pra caramba aqui, eu quero que seja na verdade, porque ia ser muito da hora mais uma história desse esquadro, tá? A primeira skill. A primeira skill aparentemente é só um avançar, onde ele puxa a sua espada, que parece mais uma lança de tão longa, e simplesmente ataca. Isso é muito interessante, porque se você for parar pra pensar, é muito bom esse tipo de ataque pra finalizar, porque são ataques bem simples, onde você só precisa direcionar e atacar. O personagem conta com 4 habilidades, e eu tinha falado sobre isso, que o Mobile Legends precisa de mais personagens com 4 habilidades. Essa é a minha opinião, tá bom? Então, é bom que já estão fazendo isso aqui. A gente também consegue perceber que ele tem um stack de passiva, que fica aparecendo em cima dele, ó. Chegou até 4, e quando ele chegou em 3, apareceu a terceira habilidade e foi ativada a ultimate também. Então, eu acredito que vai ter essa diferença pra gente poder ativar. Vai ter que fazer essa passiva, é só acertar as skills e pronto. Eu acredito que seja dessa forma. E também, se tem esse tipo de stack, provavelmente... Os efeitos não. O CD das habilidades dele vai ser extremamente baixo. Se você não sabe o que é CD, é o tempo de recarga das habilidades. O TR no nosso servidor agora, tá? Pronto. A primeira habilidade, aparentemente, é só isso. Tipo, avança e ataca. Sério mesmo. Uma habilidade bem simples, são até interessantes também. Joga habilidades altas com habilidades simples, aí que fica bacana mesmo da gente jogar. E pelo que a gente tá vendo, ele simplesmente não ataca só um herói, né? Ele ataca dois, simplesmente você batendo no meio. Então, dessa forma, num ATF ia ser realmente bem da hora utilizar essa skill. Principalmente, se a gente fizer L-Jungle. Olha, pra quem joga na jungle, sempre pensa que os heróis que parecem soldado, assassino, alguns tipos de mago, vai vir e vai funcionar na jungle. É a primeira coisa que eu penso logo. A segunda skill. A segunda skill é o quê? Um carregar ou só um andar? Me parece um pouco com a primeira habilidade do Win, mas talvez não seja, tá? Vamos esperar pra ver. Ou talvez seja só um dash que causa dano. É interessante também. Lembrando bastante a segunda habilidade do Balmude, o dash do Balmude. Onde simplesmente ele se movimenta e para ao atingir um herói. Onde ele também causa uma espécie de stun, um levantamento, sei lá. O que é que o Balmude, na verdade, causa. Um tipo de controle, sei lá. Pronto, dessa forma, parece muito essa habilidade, né? É importante os heróis terem dash, porque isso meio que... Melhora a jogabilidade deles em questão de posicionamento. A maioria das pessoas, quando tem heróis que tem muito dash, Utilizam pra posicionamento, pra perseguição, pra fugir. Isso realmente é bem da hora e importante alguns heróis terem um tipo de dash, Porque melhora na sua jogabilidade. Como era no caso do Harith mesmo, com aquela quantidade de dashs dele ilimitada na sua ultimate. É uma característica muito da hora. E essa segunda habilidade, sim, tá bem bonita mesmo. Tipo, não em questão de... De efeito que a gente não tá vendo nada. Mas o efeito que mostrou. Tipo, a movimentação aparenta tá bem legal, tá? Na verdade, até o momento, todas as skills estão bonitas no desenho. Eu quero ver no jogo como é que vai ficar o efeito. Quanto mais realista, melhor. Estilou a última geração que saiu. Nossa, essa terceira habilidade aqui é diferente, tá ligado? Tipo, você consegue... Não sei se vocês conseguem visualizar. Mas ele avança como se fosse um vortex, tá? O que é um vortex? É meio que um furacão. E nessa posição, quando ele avança, é como se emitisse um furacão ao redor dele. Isso é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. E agora entra a questão dos stacks que eu falei pra vocês. Olha, um stack já disponibilizou a terceira habilidade. Com dois stacks, não mexeu ainda na ultimate, tá? Não mexeu nada na ultimate ainda. Dois combo points. E o que ele tá mostrando aqui, tá? Então, agora com a terceira, talvez... Ou... Não sei se a utilização da terceira habilidade cancela a ultimate. Tem que ver... É bom vocês já ir analisando pra vocês verem o que vocês acham da habilidade. Olha, viu? Ele meio que puxou alguma coisa, não sei o que. Mas foram dois tipos de ataque. Um ataque inicial e um voltando, tá? Olha. O ataque que foi, o ataque voltou. Tipo, puxando essas três... Não sei como é que eu posso dizer. Porque tem três heróis. Veio meio que três luzes voltando pro personagem. No caso, veio deles pro personagem, né? Muito interessante mesmo. Essa questão dessa terceira habilidade. Porque realmente, aparenta ter uma área bem grande. Aquela lado direito que você viu ali no desenho é a... Vendo de cima, tá? A habilidade vendo de cima. E dá pra perceber que sim, é uma área bem grande. Isso lembrando também, principalmente, aquela habilidade aprimorada da segunda habilidade do Julian. Tem muito a ver. Por isso que eu tô dizendo que esse personagem tem tudo a ver pra ser o pai dele, tá? É... Imobilização. Primeira habilidade. Segunda habilidade vai paralisar. Se ele usar, né? No caso. E agora foi... Olha, paralisou. Realmente, paralisou e ele causou dois danos, rapaziada. É um controle com dois tipos de dano. Foram dois danos sequenciados. Eu acho que o personagem, ele vai ser dano mágico. Eu acredito que sim. Pela característica em si, aparenta muito ser dano mágico. Nossa, mano. Muito da hora. Porque, tipo, paralisou os heróis e reduziu ainda o tempo de habilidade da primeira e da segunda habilidade, mano. Olha só o nível de jogabilidade. CD reduzido, controle... Um controle bem alto pelo que a gente tá vendo. Um tempo bem longo de controle. E dois danos utilizando uma única habilidade. É um combo extremamente fácil de utilizar e, aparentemente, super eficiente, né? Se você tá gostando do vídeo até aqui, não esquece do like e de se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, tá bom? É muito importante. Esse vídeo tá parecendo... Aqueles videozinhos que a pessoa fala bem próxima do microfone. É porque realmente eu tô falando próxima do microfone. E agora temos a terceira habilidade B. Como assim terceira habilidade B? Tem outra fase da terceira habilidade ou aquela é uma ultimate também? Vamos ver agora. Skill 4, tá? É um... Nossa, mano. Isso foi uma área... Meio que, tipo, as habilidades, elas... Apagadas, elas têm um... Já têm meio que um efeito, né? Segunda habilidade. Primeira habilidade agora. Segunda habilidade de novo. E ativou... Nossa, mano. É um combo muito maior do que o do Julian, velho. Você precisou utilizar a segunda habilidade, depois a primeira, depois a segunda habilidade de novo pra poder utilizar a ultimate. Teve que fazer 4 pontos de passiva pra poder utilizar a ultimate... Ah, no caso, a quarta habilidade que aparenta não ser um ultimate. Acho que agora vai puxar os heróis pro meio. Não, foi 3 danos, rapaziada. 3 danos. Então a gente consegue ver que são combos totalmente diferentes. E a terceira habilidade ainda está disponível pra utilizar, rapaziada. A terceira habilidade ainda está disponível pra ser utilizada. Pelo que eu entendi, na verdade, não precisa da quantidade de 4 pontos. Mas sim a questão do... Do uso das habilidades. Tipo, começar com o dash, depois a primeira habilidade, depois o dash de novo. Pra liberar a ultimate. Isso é realmente um herói com jogabilidade. Isso aqui a gente consegue ver que o nível de jogabilidade... Já mostra o diferencial que vai ser esse personagem quando chegar no Mobile Legends. Então aqui a gente já tem uma noção muito grande de suas habilidades. Que vão ser um nível bem alto, aparentemente. Se você gostou, né? Chegou até aqui. Não esquece do like e da sua inscrição também. Esse foi mais um vídeo review pra gente reagir um pouco sobre a questão do... Da habilidade. Você principalmente vendo como que funciona esse personagem. Eu te vejo no próximo vídeo. Não esquece de conferir o canal desse cara aqui, tá bom? É nóis. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.